Bem pessoal, a ADA, nessa quarta-feira, 11 de maio, está fazendo fundos ascendentes. O fundo de ontem, 10 de maio, ficou em 0,58. O fundo de hoje, até agora, de 10 para 11 de maio, ficou em 0,59. É possível que a gente esteja numa figura triangular de acumulação com topos descendentes, fundos ascendentes. E na esteira desse retorno refratário da BTC em direção à nuvem de Shimoku, que é o que deve acontecer, já que a gente beijou aqui a última lower dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, é provável que a gente faça uma corretiva em V aqui de volta para a nuvem também na faixa de 1 dólar. A gente ameaçou furar essa camada de suporte aqui. A gente está com os corpos reais desses últimos três candles aqui presos nessa camada de suporte. Vamos ver se a gente vai respeitar e num efeito refratário voltar para a nuvem. O mercado está muito nervoso. Na projeção, as duas linhas da nuvem de Shimoku estão ficando flat, o que é bom. Indica uma perda de ímpeto dessa amplitude ondulacional corretiva. O mercado está nervoso não só por conta dos mercados financeiros tradicionais, agora eles estão dando uma expirada, mas também por conta de todo esse imbróglio envolvendo a Luna, o ST, que acabou envolvendo a própria BTC, despejando as 42 mil BTC no auge da crise do PEG System lá, algorítmico da UST de 1 para 1 contra o dólar norte-americano. Isso tudo afetou o mundo cripto como um todo, todo esse imbróglio do ecossistema Terra Money, mas o fato é que há um regozijo agora ostensivo de alguns provedores de informações do sistema financeiro tradicional, como a Bloomberg, até a secretária do Tesouro Norte-Americano, a Janet Yellen, falando da UST, mas o fato é que o mundo cripto é muito maior do que isso, é muito maior do que um projeto específico, a história da Luna e da UST nem terminou. Tá bom, pessoal? É bem provável que a BTC já tenha encontrado o seu ponto de inflexão na última lower, e no efeito refratário deve voltar a visitar a nuvem de shimoku na faixa de 50, 52 mil dólares, e nisso arrastar de volta para cima a ADA para o patamar de 1 dólar. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com o XRP, vou fazer Shiba Inu, vou fazer Luna também para explicar toda essa confusão, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco. Um grande abraço, até daqui a pouco.